fazer para daqui a pouco esse cara aumentar o fluxo de compra dele comigo. Então eu tenho que parar e pensar. Eu tenho que pensar no que eu já vendi para essas empresas. Há quanto tempo eu vendi, se não está na hora de fazer o quê? Retroca, reposição, atualização, daqui a pouco o que ele tem lá não atende mais. Já está insuficiente para o negócio dele. Girar bem. Então isso é realmente ter um comportamento não de fornecedor, mas de parceiro. É eu olhar para a tua empresa e dizer, olha, eu estou indo aí amanhã, porque eu quero só olhar como é que está a saída de mercadoria e como é que está a venda no horário de tal a tal. Só indo aí e fazendo essa análise eu já sei se o que você tem está te atendendo bem ou se não está. Que resposta vocês acham que o meu cliente vai me dar? O que vocês acham que ele vai me dizer? Sueli, não venha? Ou Sueli, pode vir? Agora eu pergunto quanto tempo a gente investe nisso, né? Em olhar o negócio do cliente como se fosse seu. O que eu posso fazer para ajudar esse cara a ganhar mais dinheiro? O que eu posso fazer para o meu cliente ser mais ágil no atendimento do cliente dele? O que eu posso fazer para evitar perdas? O que eu posso fazer para ele reduzir custo? Gente, eu estou sendo clara? A gente tem que parar e pensar, porque se a gente demonstra que eu tenho essa preocupação e que eu quero olhar o negócio dele e ver, eu quero pensar em no que eu posso propor a ele para ele melhorar, o que eu conquisto, mantenho ou aumento no meu cliente? Agindo assim. O que eu consigo? Fidelidade. Eu consigo despertar nele a convicção de que ele faz negócios com a empresa certa, que eu sou a parceira certa para aquele assunto. Ok? Então é essa a ideia. Eu tenho que me certificar também da satisfação. Meu cliente é feliz. Ele está feliz. Sabe o que acontece com o cliente lá da gente? Ele tem problemas lá no dia a dia, mas o negócio dele é outro. E ele pensa assim, amanhã eu ligo. Amanhã eu vou ligar para a Sueli e vou falar que estou com um probleminha aqui. Aí amanhã chega e acontece o quê? Amanhã eu ligo. Ele vai empurrando com a barriga, porque enquanto está funcionando, eles empurram com a barriga ou não empurram? Empurram. Quando é que o cliente liga para a gente? Agora vocês vão responder. Agora eu tenho certeza que vai ter gente brigando para responder. Quando é que o cliente liga? Apagar incêndio, quando quebrou, quando travou, quando não está funcionando mais, ou quando ele já tirou no chão e sapateou em cima. É ou não é? Como? É, aqueles que se irritam muito, né? Mas cadê a Sueli, né? Que não veio aqui ainda para dar conta disso? Antes que eu me surtasse aqui dentro. Talvez ele tenha até feito isso. Enfim, eu tenho que me preocupar e dedicar um pouco de tempo, gente, para o meu pós-venda. Pega aquele cliente lá, aquele tudo de bom. Tira esse relatório. Olha para esses clientes e perceba. Será que ele ainda está bem? Será que está tudo bem com ele? Dedicar um pouco de tempo para fazer. Escuta, eu quero saber se você está feliz. Lembra aquele equipamento que eu instalei aí há um ano atrás? Como é que está? Estou te ligando hoje, mas se você quiser eu vou aí te ver. Vamos tomar um café juntos. Eu quero ver como é que está. Gente, fala sério. Isso é bom ou não é? Quando fazem com a gente, quando milagrosamente alguém faz isso com a gente, como é que a gente se sente? Feliz? Satisfeito? Deus existe, né? Pois é, pós-venda é para isso. Faz bem para a saúde e para o bolso. A gente precisa investir um pouco mais de tempo nisso. Organizar. Ai, Sueli, mas tem que fazer com todo mundo? Hum. Marcos, agora se emocionou. Você já fez isso, né? Ah, já fez, já fez. Já se entregou, já se entregou. Alguém aqui já teve essa experiência de pegar e ligar para a empresa? Escuta, hoje eu liguei, estou ligando para saber como é que você está. Poxa, mas eu nem acredito que você está me ligando. Sabe o que eu estava pensando em ligar para você? Cara, estou com um bairro no abacaxi. Alguém já se emocionou com isso? Ligação certa, na hora certa, para a pessoa certa, tudo de bom. Mas isso só acontece com quem? Primeiro, está vivo, né? E segundo, está de olho no lance. Está esperto em cima do cliente, garantindo que ele fique e continue feliz. Está certo? Cliente feliz, cliente que recompra, cliente que indica. Ok? Então, eu tenho que pegar de alguma maneira e saber se eu estou atendendo ainda. E se aquilo que eu vendi recentemente continua numa boa, se está tudo tranquilo. Pegou, instalou, treinou, largou, está funcionando. Beleza. Estabelece um prazo. Em quanto tempo depois eu tenho que entrar em contato com esse cliente e checar se está tudo bem. Se tudo está funcionando. Daqui a pouco está tudo funcionando, mas ele sai com essa sensoria. Eu falei, sabe o que é? Eu tive que demitir três aqui. E, sinceramente, eu não tenho tempo de ensinar. Dá para mandar o Zezinho aqui para ensinar a galera? Porque, sinceramente, estou no sufoco aqui. Ou eu ensino, ou eu paro toda a operação financeira da minha empresa. Dá uma mão. Isso pode acontecer? Bom, se eu posso fazer isso, eu posso antecipar problemas do meu cliente também. Antes que ele tenha. Eu posso analisar uma situação e ajudá-lo a pensar em se programar para dar um passo e mudar um equipamento. Mudar uma solução que ele tem funcionando hoje lá dentro, mas que está precária. É ou não é? E aí eu vou estar em uma relação de parceria com o meu cliente, atendendo de forma preventiva. E não corretiva, que é o que o brasileiro sabe ser. A gente só sai buscando solução alternativa para resolver problema quando a gente já está o quê? Com a corda onde? No pescoço. Brasileiro pensar preventivamente é uma raridade. Então, a gente tem que fazer, educar o nosso cliente a ser mais preventivo. Está fazendo sentido, pessoal, o que eu estou falando aqui? Ajudar o meu cliente a pensar e perceber, olha, João, você está assim. E assim você está tendo um prejuízo, você está tendo uma falha de atendimento, você está tendo um custo alto. Olha que assado. Vou te apresentar a versão assada. Versão assada, tudo de bom para você. Qual é o investimento que isso demanda? Como é que você pode se programar? Ajudar o meu cliente até na parte financeira a fazer uma reserva e daqui a pouco troco essa solução. Daqui a três meses, quatro meses, porque eu avisei. Vai parar. Você vai ter problema e se é isso, mas em quatro meses você consegue se programar no teu caixa e fazer esse investimento com folga, sem sufoco. Faz diferença ou não faz? Eu posso optar também por não fazer nada e esperar o meu telefone tocar daqui a quatro meses. É prerrogativo de cada um. Com clientes ativos, então, alguma sugestão a mais? Olhar para os clientes, ver como é que eles estão e ter certeza de que eles estão bem, de que eles permanecem bem. Olhar faturamento, olhar histórico de compra, ver como é que ele está, o que eu posso proporcionar, o que eu posso oferecer. Vamos falar agora um pouquinho da ação dois. O que é prospecção contínua? Vocês perceberam, eu nem gritei ali o contínua. O que é prospectar e o que é continuidade? Qual é a ideia que eu estou querendo passar aqui para vocês? Identificar novas oportunidades de venda, farejar as novas oportunidades de venda, sempre. Ah, eu estou com uma vontade de prospectar novos clientes, hoje é segunda-feira, está um dia lindo. Eu vou prospectar clientes. É assim que funciona? Não. Isso tem que ser uma ação sistêmica. Pelo menos por semana eu tenho que ter um tempo dedicado para olhar o mercado, olhar o território, o campinho onde eu atuo. E olhar as oportunidades, perceber novas oportunidades. Verificar se tem gente nova, se tem gente crescendo. Enfim, eu tenho que me apropriar do meu mercado e fazer isso muito bem feito para gerar novas oportunidades de venda. Todo mundo que trabalha com vendas na empresa tem que ter esse propósito, esse objetivo. Ler jornal, faz bem para a saúde? Internet. Eu posso buscar informações na internet? Quem está abrindo, quem está fechando, quem está quebrando, quem está em ascensão, quem está em declínio, quem está se fundindo, porque hoje em dia a fusão, o casamento por interesse de pessoa jurídica com pessoa jurídica, para sobreviver.